E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora ganhar mais de 400 mil em 1 hora e 10 minutos? Bora lá então pessoal, exatamente, esse método que eu vou mostrar para vocês é para jogadores que não tem absolutamente nada, mas lógico né, serve para todo mundo, quem não quer ganhar de 400 a 500 mil em 1 hora e 10 minutos sem precisar de instalações, sem precisar de absolutamente nenhuma instalação, bunker, complexo, centro de operações móvel, então ela serve para todo mundo, mas lógico, para quem é iniciante que está começando agora, serve muito mais. Bom, pessoal, essa semana tem um evento que está dando triplo dinheiro, triplo RP, um serviço criado pela Rockstar. Eu vou explicar para vocês como você vai fazer esse método, mas antes eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, só que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo. O método que eu vou ensinar para vocês, ele serve para sempre, basta você escolher um modo adversário que seja dando triplo ou duplo dinheiro e RP. Toda quinta-feira, a Rockstar muda, coloca o modo adversário novo com duplo ou com triplo RP, serve com eles da mesma maneira. Fechou? Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas no momento que eu gravei esse vídeo aqui, vejam aí do lado, missão, zona de salto, está dando triplo dinheiro e triplo RP. Olha que demais, pessoal! Para fazer esse método, se você não quiser fazer método nenhum, você já vai para uma sala pública e já começa a jogar esse serviço aí, ok? Tem muita gente jogando, dá 40 mil por rodada. Mas o método é o seguinte, você vai para uma sala de convite, vai aqui em JT Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, vai até Modo Adversário lá embaixo e vai procurar Zona de Salto. Lembrando que eu recomendo vocês para fazerem esse método em uma sala de convite. Vamos procurar aqui para baixo, Zona de Salto, pode ser qualquer um, você pode escolher qualquer um aí, ok? Escolheu o modo adversário? O que você vai fazer? Você aperta X aqui para iniciar, né? Vai até o Lobby. Chegando nas configurações do jogo, você vai mudar, lá nas configurações, a quantidade de rodadas. Vejam, duas rodadas, três rodadas, quatro rodadas, cinco rodadas, seis rodadas, sete rodadas. É isso, em sala de convite o limite máximo é sete rodadas, vence com sete rodadas. Você vai confirmar sete rodadas aqui e vai convidar, deixa eu ver o tempo, né? O tempo é dez minutos por rodada. E vai convidar algum amigo seu. Depois que você convidar um amigo seu, você vai combinar com ele. Você já pode até combinar antes, lógico, né? E aí, vocês vão esperar terminar cada rodada. Cada rodada é dez minutos. Não é para encher a barrinha, não. Não vai na bolinha para encher a barrinha, não. Então, você vai esperar acabar o tempo de dez minutos. E aí, você vai ganhar uma rodada. Se não encher a barrinha, o que vai dar? Morte súbita. Aí, você mata o seu amigo, você ganha a rodada. Você vai ganhar quarenta mil. Depois, vai repetir, né? Segunda rodada, aí seu amigo ganha. E vocês vão revezando. Você ganha uma rodada, seu amigo ganha outra rodada. Você vai ganhar sete rodadas. E nessas sete rodadas que você vai ganhar, você vai ganhar duzentos e oitenta mil. E aí, você vai perder seis rodadas. Você vai ganhar mais cento e vinte mil. Vai dar um total de quatrocentos mil. Porém, porém, tem um bônus que pode chegar a ultrapassar os quinhentos mil. E o tempo total gasto no jogo será exatamente uma hora e dez minutos. Olha que demais, pessoal. Muito legal, né? Agora, se você não tem ninguém para te ajudar, para fazer esse método, vai para uma sala pública, vai jogar o serviço, vai se divertir. E aí, você pode ganhar muito dinheiro. Reparem só nesse serviço aí que eu fiz com os meus amigos. A gente estava jogando em live e eu ganhei em uma partida mais de duzentos e setenta mil. Muito top, né, pessoal? Então, aproveita agora para fazer esse serviço. Não perca tempo. Vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito RP. Vai upar a sua conta. Vai subir de nível. É o melhor momento para você ganhar muito dinheiro, muito RP. Principalmente, se você for iniciante, estiver começando agora e não tiver absolutamente nada. Beleza? Então, aproveite mesmo. Lembrando que tem lives no canal. Estou fazendo uma série de lives três horas da tarde todos os dias. Estou fazendo live também no canal dois aleatório. Estou fazendo live só para o PS4, só para o Xbox One. Venha participar das lives com a gente. Eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo aqui como é que você faz para participar das nossas lives. Ok? E mais. Entre no nosso grupo do Discord. Lá no Discord você vai encontrar abas para participar dos nossos comandos. Ler as instruções. Vai encontrar também abas. São salas de trocas de carro. Se não tiver ninguém trocando carro, entra lá mesmo assim que o pessoal vai seguir você na sequência. De troca de dinheiro, de ato 2, Caio Périco. Não tem ninguém lá. Entra lá também. Que o pessoal vai correr atrás. Vai entrar também. E mais. Se você não tiver como trocar nada, vai lá e pede para o pessoal te ajudar. Não perca tempo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse método do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.